Eu acho que é indiscutível que a defesa do Atlético vem vivendo um dos melhores momentos das últimas temporadas, até porque não é algo muito difícil, nas últimas temporadas a gente teve uma defesa do Atlético mostrando ele tendo mais momentos de fragilidade do que momentos positivos, mas o momento que a gente vive hoje é realmente de um momento que o setor tem um protagonismo muito grande nos resultados que o Atlético vem conquistando na temporada, é um Atlético que desde que o Kuka chegou vem tendo goleadas em série, eu acho que isso é muito relevante, mas acho que os resultados mais expressivos, principalmente contra Palmeiras e contra Internacional, foram muito a partir do desempenho da defesa, foram muito a partir de não ter levado gol e de ter conseguido se segurar ali, então é um sentimento que quanto mais nossa defesa estiver reforçada e nossa defesa estiver funcionando da melhor maneira possível, Eu acho que o Atlético está preparado para os grandes desafios e vai ser uma temporada muito desafiadora para o Atlético, por exemplo, na primeira rodada de Copa do Brasil a gente já vai ter que virar um jogo contra o Ipiranga, o jogo contra o Esportivo Ameliano, a gente sabe que virou um jogo com um teor completamente diferente do que a gente imaginava, pensando nesse primeiro lugar do grupo, E o Campeonato Brasileiro, o fato do Atlético estar na liderança, bota ele para estar sempre disputando um jogo muito importante, porque é jogo de manutenção de liderança, então para o Furacão olhar para a sua defesa e se sentir seguro é fundamental, A gente tem um grande momento do Bento, a gente tem um grande momento do Esquivel, a gente tem um grande momento do Gamarra, do Kaique, mas tem uma peça que é fundamental para essa defesa, E eu nem vou dizer que é, ai nossa, titular absoluto, muito melhor que os concorrentes, a questão não é nem essa, não é nem técnica, mas é a questão de liderança, de impacto, de relevância, que é o Thiago Heleno. O Thiago Heleno veio de uma partida, cara, bizarra contra o Internacional, eu confesso que eu nem lembro qual foi o último jogo do Thiago Heleno, assim, mas aquele recorte do jogo contra o Inter, Acho que coroava uma sequência que já era muito boa do Thiago, né, óbvio, o Thiago fazendo a dele, sendo o zagueiro da sobra, não saindo para caçar, o Thiago sendo o zagueiro que ficava na posição que ele se sente mais confortável E na posição que ele é um dos melhores zagueiros do Brasil. Se você não inventa muito com o Thiago Heleno, a resposta que ele te dá é de muito alto nível, Porque é um zagueiro que se sente muito confortável em espaço curto, e principalmente um zagueiro que tem uma noção de posicionamento muito boa, E uma noção também de enfrentamento contra os atacantes rivais, que eu considero muito positiva também. Então o Thiago Heleno, ele tá num cenário ali que, tecnicamente, ele já é muito bom. Tecnicamente, ele já é, pra mim, um diferencial ali pro setor. Mas, tecnicamente, Gamarra e Kaique também são muito bons. O grande ponto é, eu acho que só a presença do Thiago Heleno deixa a defesa do Atlético mais ligada. Só a presença do Thiago Heleno deixa a defesa do Atlético mais acesa. E esse é um ponto que eu acho que acaba fazendo muita diferença ali. O impacto técnico existe, mas o impacto de liderança, de concentração, de competitividade, ele é muito potencializado a partir da presença do Thiago. O Thiago é um jogador que, por tudo que viveu com a camisa do clube e pela experiência de carreira mesmo, passando por grandes clubes, ele tá sempre ligado, ele tá sempre dando esporro, ele tá sempre chamando atenção. E a gente tem, sem o Thiago Heleno, óbvio, uma zaga jovem com o Kaique, uma zaga jovem com o Gamarra, que é natural que em algum momento ou outro cometa algum deslize, até por essa falta de concentração. Então, você ter um jogador mais experiente junto a um jogador mais jovem, não é uma junção ali que a gente acha bonitinho. É uma junção que evita que esse jogador mais jovem, ele cometa deslizes. E a gente viu que, por exemplo, nos últimos dois jogos, o Kaique, que tá jogando muito, cometeu deslizes, mas a presença de um jogador mais experiente ali, a presença de um líder defensivo ali, ele mantém esse jogador mais jovem ao lado dele, esse número dois da defesa do Atlético, sempre muito ligado, sempre muito esperto. Eu acho que, no final das contas, o grande ponto da presença do Thiago Heleno acaba sendo essa. deixar esse setor sempre pronto mentalmente e atento para os ataques dos adversários. E a gente sabe que o Atlético ainda não é um time que fica com 50%, 60%, 70% de bossa de bola. Então, é um Atlético que tá vivendo sempre muito blá e cá, lá e cá, lá e cá, lá e cá. Então, a defesa do Atlético, ela tem que sempre ficar muito ligada. E volto a dizer, a defesa do Atlético muito ligada e a defesa do Atlético dando respostas, como foi contra a Inter, como foi contra o Palmeiras, como foi em outros jogos, acaba sendo uma defesa que tem um grau de recompensa muito grande que costuma vir com vitória. Eu afirmo isso sem medo de errar. O Atlético só é líder do Campeonato Brasileiro graças à sua defesa. 4 jogos, 12 pontos conquistados e 13 a partir das vitórias, 4 jogos sem tomar gol. Então, a presença do Thiago Heleno, eu acho que potencializa a defesa porque você ganha uma opção ali. E o Thiago também parece ser um homem de confiança do Cuca, até pela liderança que ele exerce. Mas a impressão que dá também é que a presença do Thiago Heleno transforma esse setor tão importante para o Atlético num setor absurdamente mais relevante ainda, sabe? Absurdamente mais relevante ainda. E vou te dizer mais. Se o Atlético quiser realmente brigar na parte de cima do campeonato ao longo das 38 rodadas, se o Atlético quiser realmente brigar pelo título, brigar pelo G4, eu acho que parte muito da defesa. Parte muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo da defesa, sabe? É a defesa que vai trazer essa segurança para que, por exemplo, o Atlético possa fazer jogos não tão incríveis. Porque o jogo contra o Palmeiras foi um jogo incrível. O jogo contra o Palmeiras foi um jogo acima da média. Mas, no fim das contas, é um jogo que nem sempre vai acontecer. É um jogo que você entende que, em algum momento, você vai precisar, às vezes, de uma bola para fazer um gol. Como, por exemplo, foi contra o Vasco. E olha que contra o Vasco a gente meteu bola para cacete na trave. Mas, talvez, contra o Inter, né? Esse jogo represente mais. O jogo que eu estou tentando definir aqui, que é um jogo que você não vai ter 50 chances, que o adversário vai te atacar, mas você vai ali. Faz uma bola. Então, permite você ser humano, né? Porque o ser humano, ele tem os dias bons e ele tem os dias não tão bons. Então, a segurança defensiva vai muito nesse sentido. Então, Thiago, para o jogo contra o Esportivo Ameliano, já deve estar à disposição. A recuperação do Thiago foi mais rápida do que se imaginava. Queria até fazer um elogio ao Departamento Médico, ao Departamento de Preparação Física do Atlético. Vem se tornando rotina os jogadores do Atlético se recuperarem antes do esperado. Vem se tornando rotina os jogadores do Atlético recuperarem antes do que se imagina. Então, Thiago Aliano deve estar aí. É muito bom você ter um desses pilares que o Atlético tem, né? Se você pensa na espinha dorsal do Atlético hoje, Bento no gol, Thiago na zaga, Fernandinho na volância. Aí, pô, eu boto o Canóbio nessa linha de três atrás do centroavante e o Pablo. A espinha dorsal do Atlético parte muito desses caras. Então, se você perde um, e lembrando que o Atlético perdeu dois, né? Apesar da recuperação também muito rápida do Canóbio, quando você perde o Thiago Aliano, você perde o Canóbio. É natural que o Atlético sinta muito. E aquilo é um time muito jovem ainda. O Atlético é um time extremamente jovem, cara. Então, em algum momento, quando você perde uma referência, como o Thiago, como o Fernando, como o Pablo, o cara acaba fazendo diferença, acaba tendo um impacto muito grande ali. Então, que bom ter o Thiago Aliano de volta, que volte, nos ajude, potencialize ali o setor. E eu espero que a gente tenha um cenário ali de um Thiago Aliano voltando a ser muito relevante. Porque existe a lenda, né? Que o Thiago não costuma voltar tão bem, que o Thiago não costuma voltar jogando um grande futebol. A gente precisa que o Thiago volte da melhor maneira possível. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.